Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, é com enorme prazer que venho divulgar o método Leaks Favoritos Parte 2 Separei 15 exemplos matadores pra você utilizar na sua improvisação, na criação dos seus solos Tenho certeza que vai lhe ajudar muito no seu conceito técnico Essas frases eu fujo do convencional, onde você vai trabalhar de forma diferente, a sua sonoridade já vai mudar Neste material você irá receber 15 vídeos, o PDF com todos os leaks e 3 backing tracks Onde dois deles foi feito pelo meu querido amigo Fábio Lima Se você está afim de adquirir esse método, na descrição do vídeo você encontra um link de pagamento PagSeguro ou Paypal Então é isso aí meus queridos, espero que você tenha gostado Estou aqui para lhe ensinar a tocar de verdade E sem enrolação